Todas as coisas que eu faço me lembra você Se vou numa festa, se vou num cinema Você me acompanha no meu pensamento Que a pé no futebol, se é meu time que ganha Em vez de alegria, a tristeza é tamanha A saudade sufoca e eu não aguento A noite o silêncio do quarto quase me mata Eu deito na cama e começo a pensar em você Abraço o meu travesseiro Procuro em vão o teu cheiro Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer A noite o silêncio do quarto quase me mata São tantas lembranças felizes jogadas no chão Abraço teu velho retrato Procuro você e não acho Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você E até no futebol, se é meu time que ganha Em vez de alegria, a tristeza é tamanha A saudade sufoca e eu não aguento A noite o silêncio do quarto quase me mata Eu deito na cama e começo a pensar em você Abraço o meu travesseiro Procuro em vão o teu cheiro Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer A noite o silêncio do quarto quase me mata São tantas lembranças felizes jogadas no chão Abraço teu velho retrato Procuro você e não acho Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você